E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu finalmente vim gravar um vídeo de tutorial de maquiagem Que foi o que vocês pediram demais Que é desse delineado aqui, bem puxado E esse delineado, gente, eu peguei Eu copiei, no caso, né? Da Andrê Surak Que eu acompanhava fazendo E eu sempre via ela puxando esse delineado Pra cá e tudo mais Aí eu comecei a puxar nos vídeos e todo mundo ficou Ai, faz tutorial, faz tutorial Então pra não ficar um tutorial só assim, de delineado Eu resolvi fazer uma maquiagem completa De pele e tudo mais Porque assim, a Andressa, em todas Até as fotos que ela causou nua, sexy e tudo mais Ela deixa bem assim Várias vezes ela usa ou sem nada Ou com uma sombra básica Ou uma sombra toda produzida Com uma boca tchan Então, pra não ficar um tutorial só de delineado Eu fiz uma maquiagem bem parecida com a dela Lógico que não é igual Eu tentei nem fazer tão chique E também nem tô fazendo tão básica, tá? Tem uma sombrazinha O delineado E essa boca aqui Eu não peguei os batons Às vezes eu vi várias sessões de fotos dela Que o batom dela sempre é rosa Ou é um rosa vibrante Ou é um rosa opaco Ou é um rosa clarinho Então isso varia de pessoa pra pessoa Você bota a boca do jeito que você quiser Até porque o olho nem tá tão elaborado assim Então é bom destacar a boca Se vocês quiserem saber como fiz essa maquiagem É só continuar assistindo Então vamos lá começar Eu vou começar primeiro com a minha pele Com a base da Chanel É Vitalumier Aqua Ó, eu vou passar com esse pincel aqui Da Macrylan, tá? Eu vim agora com um corretivo da Duda Molinos Na cor rosa Cor rosa 1 O pincel que eu tô usando aqui, gente É o número 8 da Vult, tá? Ele é ótimo demais, gente Sério, super recomendo Naquele agora eu vou passar o pó Estude Fix da Mac Ele é uma base em pó Porém, quando eu corro uma cobertura bem alta Eu gosto de aplicar ele Agora eu vou vim com o blush, tá, gente? O blush, que por incrível coincidência, assim Ela também só usa esses meio corais, assim Alaranjados, queimados Mais puxados, assim, pro laranja Que é esse aqui que eu vou usar Da Max Love Makeup Na cor 0.1 Aqui ele é bem coralzinho Bem assim E agora, gente Vamos fazer a sombra Então vamos lá Eu vou começar, gente Com uma base de sombra Eu não sei se isso é base de sombra Mas como eu não tenho a sombra que eu quero A sombra da Andressa Uraque Geralmente ou ela bota da linha doce em nada Ou ela bota com charme Ela bota sempre com alguma coisa Eu fiz em tons marrons Que é o mais tradicional dela Só que eu não tenho, assim A base marrom que eu queria Então eu vou usar essa base daqui, ó Então Eu vou começar a base de sombra Com essa daqui É um laranja bem opaco E vou misturar com essas duas daqui, ó Que são de brilho Meio que beige Meio que marronzadas E vou marcar o côncavo Com essa sombra aqui Marrom opaca, tá? Eu começo aplicando com esse pincel Com a sombra laranja opaca Que aí ela não ficou As sombras que eu usei como base Não apareceram muito Porque elas são meio amareladas E a luz do meu banheiro é amarela Então meio que neutralizou E parece que eu não tô fazendo nada Mas eu tô, gente E agora eu vou vir com esse pincel fofinho Ele é da Avon, eu acho E eu vou misturar aquelas duas sombras que eu falei E agora eu vou vir com esse pincel de esfumada Macrylan Com a sombra marrom opaca E vou esfumar bem E agora eu vou vir com esse delineador do Boticário Da Make B Ele é de canetinha E ele não marca tanto, tá, gente? Ele vai marcando Mas ele As primeiras As primeiras Os primeiros traços dele São bem, assim, leves E isso é bom Porque dá pra você corrigir Primeiramente eu só faço essa parte de cima E já dou meio que uma puxadinha ali no final Como se já fosse subir E depois que eu vou corrigir Eu tô corrigindo um pouquinho Mas depois é que eu corrijo isso Aí agora eu vou vir Dando umas puxadinhas assim Confiro com o outro olho Eu olho o primeiro do outro Eu nunca consigo fazer igual Mas eu tento fazer o máximo semelhante possível Ó Eu sempre olho de um lado E vou marcando bem de levezinho Ó Pra ver se tá legal Se a curva ficou legal Se não ficou Eu apago E agora eu tô marcando Porque eu vi que a curva ficou legal E agora eu só vou pintar Vou ficar refazendo Vou ficar engrossando Vou ajeitar as bordinhas Pra não ficarem falhas E tudo mais O importante é aquele primeiro traço Que tanto com o delineador de caneta Quanto qualquer outro Faz devagarzinho De leve Pra não marcar muito Pra ter chance de você tirar E pronto Eu vou dar uma aumentadinha nele já já Porque ó Olha aqui o resultado Vou só refazer mais um pouquinho Vou aumentar um pouquinho Ó Fazendo mais a ponta E ficou assim E agora eu vou vir pegar com Um lápis de olho Esse aí acho que é da Maybelline E vou só fazer até metade do olho E em cima eu vou preencher todo ele Depois eu pego esse lápis Eu não mostrei no vídeo E passo por cima da base do delineador Tá? Da parte de cima Não na parte da puxadinha Pra escurecer mais E agora eu vou vir com esse pincel de esfumar E iluminar um pouquinho Passar uma sombra mais clara Um bege claro E finalizar com o rímel Da Maybelline E agora eu vou passar esse batom Que é da cor pêssego Da Natura Faces Do ciclo de abril Tá? E agora eu vou vir com o da Make B Que é o rosa neon Passar por cima Pra deixar um rosinha mais aberto E ficou assim E a maquiagem terminada Se vocês gostaram dessa maquiagem Não esquece de clicar em gostei Não esquece de se inscrever aqui embaixo No canal Tô postando vídeo 3 vezes na semana Me sigam no Instagram Que é Nayara Ratacaso E no Twitter Que é Orginaligirls Com dois is Ok? Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau